O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia. Um pouquinho rouca, a tosse me pegou também, sabe aquelas tosse meio difícil de passar? Mas só que eu penso o seguinte, como ela vem, ela vai, porque eu não tomo nada. É só na água mesmo. Eu vou enganando ela sempre, por isso que eu já tenho um copinho de água e fechem de mim. Gente, o assunto hoje é com a doutora Ellen Cunha, pediatra, e o assunto promete meningite. O assunto é sério e até eu estava comentando com ela, que a gente acompanha o jornal, né, nos grandes canais, e notícias de crianças que estão aí falecendo por motivo da meningite. Ela estará falando com vocês, porque hoje o papo é sério e reto. Então, prestem atenção. O programa da Tamires é isso no dia de hoje. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora falando sobre este assunto, que é muito sério. A felicidade é poupar no Cicredi. Poupança premiada Cicredi. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios, com destino à felicidade. Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a doutora Ellen Cunha, pediatra. Ela já é do programa, né, de vez em quando ela vê. Sempre que tem um assunto, assim, sério, um assunto pertinente, ela entra em contato comigo e fala assim, Tamires, eu preciso de um espaço porque eu preciso falar. E eu sempre, sempre, na medida do possível, nós estamos cedendo esse espaço para a doutora, para ela vir falar das crianças, porque ela é uma apaixonada pelas crianças, né. Então, ela respira a criança. Então, é com ela o dia de hoje, tudo bem? Oi, Tamires, tudo bom? Como você está? Tudo ótimo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por ter me dado esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto. Você sempre terá. Muito obrigada, muito obrigada. E assim, é um prazer para mim estar vindo aqui para a gente conversar sobre educação e saúde, né. Nós tivemos nos últimos tempos essa explosão, esse medo dessa doença, mas afinal, o que é a meningite, né? E eu achei importante trazer isso para o pessoal, para quem está em casa, para que a gente tenha essa informação. Porque muitas vezes, ah, tem que vacinar, tem que vacinar, mas afinal, vacinar o quê? O que que é, né? E essa informação, pessoal, não chega para todas as famílias, não chega ainda. E é verdade. Agora, isso vai nos assustando, porque você assiste o jornal, acontece isso em tal estado, outro tal estado, e os números aumentando, né? Exatamente. E o que aconteceu em São Paulo? Foi um surto de meningite? Então, foi relatado nos últimos tempos, né, um surto da meningite do tipo C, né, e causou muito alarme aqui, uma informação que saiu de que uma pessoa havia viajado recentemente e tinha contraído a doença. Então, assim, o que que acontece que eu observo? De tempos em tempos, a população, ela fica preocupada quando aparecem esses casos de meningite. Mas, na verdade, essa preocupação, ela é mais intensa quando os casos acontecem. E ela deveria estar presente o tempo todo, certo? Porque a vacina, ela serve para prevenção. Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas não conhecem ainda a gravidade da doença, o que é a doença, né? E essa informação, ela acaba deixando de vir e de trazer a importância da prevenção, que é a vacina que nós temos pelo SUS, né? Então, assim, o que que é a meningite, né? Que todo mundo comenta, ai, morreu de meningite. E não, e aqui é um bicho papão também, né? Exatamente. Todo mundo só sabe que tem medo da meningite, mas desconhece. Então, como a doença começa? Onde eu pego essa doença? Então, assim, a meningite tem esse nome porque ela é uma inflamação da meninge. O que que são as meninges? São as camadas que protegem o nosso cérebro. Então, dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro é envolto por camadas e essas camadas são chamadas de meninge. Quando eu tenho um agente que agride essas meninges, eu tenho a doença meningite. Essa doença pode acometer o cérebro e ai eu vou ter uma meningoencefalite e ela pode vir por várias causas. Então, eu tenho meningites de causas virais, que são as meningites mais comuns, mas que não, costumam não deixar tantas sequelas. Lembrando aqui, pessoal, tudo que atinge o sistema nervoso central pode deixar sequelas. Então, nós temos as meningites virais, que geralmente não cursam com tantas sequelas. E nós temos as meningites bacterianas, que é onde a vacina vai atuar. Esse surto em São Paulo, ele veio da meningite do tipo C, que é um tipo de meningite bacteriana. Então, a meningite, ela você vai pegar geralmente por contato com a pessoa doente, por gotículas. E essa meningite, ela vai manifestar vários sintomas. E ai, quais são os principais? Aqui é importante que a gente fale nas idades. Então, para os bebês menores, eu não tenho sintomas muito específicos, que me façam pensar em meningite de cara. Os recém-nascidos? Os recém-nascidos, por exemplo. Então, são sintomas gerais. Um recém-nascido que está muito hipoativo, que mame e vomita o tempo todo, que tem a moleira. Sabe a moleira? Aqui, pessoal, é importantíssimo que vocês não fiquem com medo. Por quê? São sintomas que vêm associados. Essa moleira, ela pode ficar muito abaulada. Então, ela incha no bebê que pode ter a meningite. Então, ela não é funda. Ela não é funda. Ela fica saliente. Exatamente, bem mais. Febre, irritabilidade, recusa para mamar, uma dificuldade de fazer xixi, porque não está sendo bem hidratado, porque está recusando líquido. No caso, leite, né? E manchas pelo corpo. Então, manchas avermelhadas, tipo cor de vinho, que aparecem pelo corpo todo. No bebê menor, os sintomas são mais inespecíficos. Já na criança maior, os sintomas são um pouco mais claros, como vômitos em jato, dor de cabeça intensa. A criança tem febre, febre recorrente e febre remitente. Então, aquela febre que não vai embora, sabe? Mesmo medicando, não vai. Mesmo medicando, a febre não vai. Ela é persistente. A febre persiste, começa a voltar de pouco em pouco tempo. Então, mediquei, deu 40 minutos, está com febre de novo. Deu uma hora, está com febre de novo. Manchas pelo corpo também podem aparecer na criança mais velha. E sinais de rigidez de nuca. O que significa isso? São aqueles sinais que a criança, como tem a meningite muito inflamada, começa a apresentar uma nuca mais rígida, que eu consigo ver no exame físico. Então, é muito importante diferenciar. Cefaleia é mais comum na criança maior, mas geralmente nunca sintomas associados. Perdão, nunca sintomas desassociados. Normalmente, eles vêm em conjunto. É porque, agora, é ficar atento. Porque se você medica para a febre, e a febre pode passar de um momento e voltar, porque alguma coisa de errado tem. Exatamente. E não é simples. Exatamente. Aí é que está, Tamires. Olha, isso aqui levaria a outra discussão. Mas assim, pessoal, é muito importante que vocês tenham um pediatra. Tenham um pediatra que conheçam a criança de vocês, sabe? No meu dia a dia, eu acompanho famílias e eu consigo ver a evolução. Então, ah, doutora, começou com febre agora. Eu consigo orientar, eu consigo estar de perto, olhando a evolução. Isso faz toda a diferença. Febre em criança pode ser nada, como pode ser tudo. É muito... Tem uma gama de coisas que a gente pode pensar. E a meningite está dentro de uma delas. Gente, é assustador isso, hein? É assustador, é assustador. Bom, agora, vamos imaginar que haja uma pandemia aí. Alguma coisa assim. E daí, doutora? E daí? Vai ter vacina? Tem vacina? O que procurar? Tem vacina. Vai ter vacina. E aí é que está a grande questão. Existe campanha, então? Existe campanha. Então, assim, nós temos algumas vacinas preconizadas pelo SUS, tá? A partir dos três meses, então, aos três meses, aos cinco meses e com um ano, todas as crianças pelo SUS recebem a vacina da meningite do tipo C, para todas as crianças. Temos algumas outras vacinas que também estão dentro do calendário do SUS, que também protegem contra alguns tipos de meningite, como a Penta, que a gente recebe aos dois, aos quatro e aos seis, e a Pneumo, que no SUS é a Pneumo 10, que também recebe aos dois, aos quatro e aos seis meses. Essas vacinas estão aí, pessoal, para todo mundo, para prevenir. E aí que eu acho importante a gente conversar. Por que o susto vem só quando o surto acontece? Então, o susto, ele deve vir muito antes do surto acontecer, para a gente conseguir prevenção, que é o que a gente vê quando o surto acontece, a gente tem dificuldade de prevenção. Por quê? Um exemplo, para prevenir, eu preciso que a criança esteja com o calendário todo completo. Eu preciso de um certo período entre uma vacina e outra, para que ela funcione da forma adequada. Eu não vou conseguir fazer isso de um dia para o outro. E aí que está a importância, não esperem o surto acontecer para vacinar as crianças. A gente está vendo, principalmente após a pandemia, que as carteirinhas de vacina estão todas atrasadas, todas atrasadas. E assim, isso é muito frustrante, né? Porque hoje em dia, na verdade há muito tempo, e hoje principalmente, o calendário de vacinas do Brasil é o melhor do mundo, o mais completo do mundo. E ele funciona muito bem, o Programa Nacional de Imunização do Brasil funciona muito bem. Tem vacina para todas as crianças. E fora as que a gente tem no SUS, aí nós ainda temos a no privado, né? Que vai proteger contra os tipos A, C, W e Y e contra os tipos B. Essas nós não temos no SUS, nós só temos no serviço privado. E que no momento do surto, também esgota, porque a procura fica muito alta. Mas isso também é muito triste, porque a gente vai procurar quando o surto está aí. E a vacina, ela deveria servir para prevenção. Exatamente. É transmissível a meningite? Transmissível, transmissível. Então assim, a viral é transmissível, a bacteriana é transmissível. Quando chega no hospital, quando chega no consultório, que nós temos a suspeita da meningite, nós precisamos fechar o diagnóstico e fazer o isolamento. Então, a criança que tem a meningite bacteriana, a viral, ela permanece isolada por alguns dias após o início do tratamento. E nós finalizamos o diagnóstico mesmo coletando o líquido de dentro das costinhas, então, da criança, né? Que é a punção de líquor, para mandar para o laboratório, para a cultura, para ver o que cresce. Mas sim, é transmissível, fica em isolamento e pode deixar sequelas, tá? Então, quanto mais grave uma meningite, mais pode cursar com sequelas. Que tipo de sequela? A gente não sabe a médio e curto prazo. A curto e médio prazo, a gente vai ter que acompanhar. Das mais graves, surdez, cegueira, convulsões, alguma paralisia cerebral, pode ficar na pessoa, na criança que contrai a meningite. Eu tenho uma parente, assim, que deu problema sério de visão, todos os probleminhas. Porque depende muito de onde a comete, né? Então, onde fica a infecção no cérebro. Como ela comete toda a camada cerebral, ela pode ir entrando ali, né? E vai depender muito, porque é uma evolução muito rápida, tá? Na minha formação, Tamires, eu não minto. Na minha formação, eu vi dois casos de meningite em crianças fatais. Então, a criança chega de manhã, tá bem, com pouco sintoma. É feito a hipótese, então a gente suspeita, isola, inicia o tratamento, que deve ser precoce, principalmente no caso de bacteriana, tá? A gente precisa entrar com antibiótico agressivo logo de cara. E a gente fecha o diagnóstico, a criança evolui mal e em dois dias evolui muito mal, muito mal mesmo. Então, é muito rápido, tá? É uma evolução, assim, muito rápida. Agora, vamos imaginar que aconteça o caso de uma criança que está estudando. Porque pode acontecer com qualquer idade. É criança. Pode acontecer com qualquer idade. E daí acontece, vai, foi constatado meningite, essa criança vai ficar afastada da escola, né? Sim. E vai ficar em casa, em tratamento. Ou ela vai para o hospital, fica no hospital, fica internada. Como que é todo esse procedimento daí? Isso depende muito... Da gravidade? Da gravidade. No entanto, a maioria das crianças que são diagnosticadas com meningite, por precisar desse isolamento, por precisar de um atendimento mais próximo, então, algo mais próximo do hospital, acabam ficando internada. Porque, no caso da bacteriana, o tratamento, na maioria, disparada das vezes, é injetável. Então, acaba ficando internado. E, como eu te disse, a evolução é muito rápida. Muito rápida mesmo. Rápida em questão de horas. Então, você não vai deixar uma criança que está bem, a princípio, evoluir, esperar evoluir mal em casa. Então, a gente deixa perto dos nossos olhos, vamos dizer assim. É bem interessante tudo isso, né? Quando tem campanha, às vezes, os pais não levam, as famílias não levam muito a sério, né? Quando começa o surto, daí todos vão. Exato. E aí, isso é ruim. Porque, diante dos grandes surtos, a procura... Prevenção é a melhor coisa. As vacinas, elas faltam. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, semana passada, estavam faltando vacinas no privado. Porque daí buscam qualquer meio, né? Estavam faltando. Mas, há dois meses atrás, na campanha da poliomielite, né? Menos disso, né? Um mês, praticamente. Eles tiveram que jogar estoque fora da vacina. Olha que judiação, gente. São vacinas diferentes, sim. Mas, toda vacina é importante. Principalmente, falando de criança, pessoal. Não esperem o surto acontecer. Então, procurem. Mantenham atualizadas a carteirinha do filho de vocês. Isso é muito importante. Você comentou até que, às vezes, as vacinas não estão... Você pega a carteirinha e você observa que não estão atualizadas as vacinas das crianças. Exatamente, exatamente. Isso é uma negligência, né? Negligência. Então, é... Que pena. Falta de informação, até um certo ponto. Mas, a informação, ela está aí, né? A pediatria, hoje em dia, ela vem com esse caráter de prevenção. Hoje, você não procura mais um pediatra para tratar doença somente, né? Os grandes centros, a nossa cidade, inclusive, já tem esse pensamento, né? Um pouco menor, mas eu espero que isso cresça com o passar do tempo de buscar um pediatra para prevenção. Eu sempre brinco assim. Brinco não, né? Na verdade, é uma realidade. Você nunca dá uma vacina para o filho pensando, vou dar, vai que pega, vou ver o que vai dar. Você nunca pensa assim, né? Ninguém tem filho para negócio. Nossa, eu preciso aplicar essa vacina porque é prevenção. Porque é prevenção. É a saúde do meu filho. Eu vou assinar o meu filho porque eu vou investir em saúde para ele, né? A vacina vai deixar de fazer meu filho pegar? Às vezes, não. Mas, aquele quadro que poderia ser gravíssimo, a criança passa como um quadro leve. Então, previne, salva vidas, previne complicações, né? Que é muito triste você acabar perdendo alguém para meningite, mas é muito triste também você ficar com alguma criança sequelada de meningite. Misericórdia. São tristezas, eu acho que, incomparáveis e tem como a gente prevenir, né? E tá aí, pessoal. Nosso calendário, ele é muito completo. Os postos de saúde, eles são capacitados, tá? Para orientar, para avaliar. É importante que em toda consulta com o pediatra, ele olhe a carteirinha de vacina. Então, quem é meu paciente sabe, eu olho, eu questiono. Semana passada, inclusive, eu peguei três carteirinhas de vacinas anotadas com um mês para frente. Então, a criança ia perder um mês de vacinação. E eu corrigi, porque são detalhes, né? Mas são detalhes que fazem toda a diferença. Com certeza. Então, gente, preste mais atenção na carteirinha de vacinação de seus filhos, para você não chorar amanhã ou depois por negligência. Isso é triste. Exatamente, isso é muito triste. Né? Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado especial para todos os pais, principalmente vocês aí que têm as suas crianças pequenas. E se for os avós, preste atenção nos seus netos também. Lembre sempre dos seus filhos, assim, ó, já vacinou? Tem que vacinar. Olha na carteirinha. Tem que ajudar, porque às vezes os pais trabalham fora e esquece de, né, vistoriar a carteirinha de vacinas dos seus filhos. Exatamente, tá, Miris? Então, pessoal, vim aqui hoje para a gente conversar principalmente sobre a importância de prevenir e não esperar o surto acontecer, tá? Assim como a vacina da meningite, outras vacinas são disponibilizadas pela carteirinha do SUS e elas são tão importantes quanto, tá? Mantenham o calendário de vacinas dos seus filhos atualizados, fiquem de olho no sintoma, mantenham-se em observação constante dos filhos de vocês e procurem informação. Esperar a doença acontecer para daí vocês resolverem vacinar, talvez não seja a melhor medida. Então, principalmente crianças que têm mais ou menos até 4 anos de idade, confiram as vacinas de vocês, confiram, por favor, tá? A gente teve uma queda brusca na procura de vacinas das crianças nessa pandemia e isso me entristece muito, porque a gente não devia estar falando em vacinação de emergência, né? Nós deveríamos estar falando de vacinação preventiva como deveria acontecer de fato. Então, não esperem a doença chegar aqui para ver se vai dar certo. Vacinem os filhos de vocês. Verdade. Só deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, já que você está falando de vacina. Pode correr o risco a criança vacinada e ter meningite? Sim, a criança pode contrair, mas aí é aquele caso. A criança vacinada tem uma chance muito maior de manifestar um sintoma leve, exatamente. Um sintoma leve, às vezes até assintomática, tá? Às vezes tem uma febre, vai embora e pode acontecer, mas a criança já está imunizada e protegida. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Que Jesus te abençoe grandemente, doutora. Amei a todos nós. Muito bom poder te receber sempre por aqui para falar dos nossos bebês. Muito bom, muito bom poder trazer informação para o público. Eu penso que a nossa parte é orientar, é informar, né? E cabe aos pais trazer para nós a informação de dentro de casa, né? Afinal, quem fica em casa com as crianças são vocês. É, isso é verdade. Falou tudo. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque a Valdete Esperandil Cruz estará no programa da Tamiris e vamos falar do chá rosa, ok? Volto já. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é um motivo de não pararmos Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Já de volta do nosso comercial Agora eu já estou aqui com a minha amiga Valdete Esperandio Cruz Ela que é presidente do Rotary Catedral E ela é coordenadora do movimento Marama Rosa Dez anos já, gente Só que no tempo de pandemia Não tivemos, né? O nosso chá rosa Mas está voltando Graças a Deus Tudo bem contigo, minha amiga? Está elegante, hein? Ah, um pouquinho, né? Afinal de contas, né? Programa da Tamiris É Pink Pink, né? E outra a gente tinha que combinar, né? Tem que combinar, né? Tá certo Se não está valendo Mesmo que seja por transmissão de pensamento, né? Com certeza Mas me fala Não tivemos o chá por dois anos Exato Está voltando com a corda toda Foi algo que vocês resolveram fazer assim Meio em cima da hora Como que está tudo? Me fala E não me esconda nada Não Só um pouquinho É porque ela esconde É, um pouco a gente esconde Que não dá pra contar tudo, né? Tem as surpresas lá do chá, né? Que a gente sempre gosta de deixar Pra acontecer na hora, né? Pras nossas convidadas, né? Mas assim, realmente Nós ficamos O ano de 2020 E 2021 2021 a gente até ensaiou De voltar a fazer Porque tinha dado uma boa acalmada E aí nós até que ensaiamos, né? Mas infelizmente Logo na sequência Veio uma nova onda, né? De um aumento de casos significativo Verdade E nós tivemos que abortar a ideia De fazer o chá o ano passado Então foram realmente dois anos Sem realizar E agora não tinha como Deixar de fazer novamente Até pela própria situação Que é possível voltar a fazer Pela necessidade Que a gente vê Que a comunidade Dormiu Está dormindo um pouco Nessa questão De dois anos parado, né? Então a gente A gente tá meio ainda dormindo A gente ainda Está acordando novamente Pra vida, né? Não só pra vida Mas pra tudo que envolve As nossas vidas Mudou tudo As nossas rotinas E tudo E a questão da informação A pandemia também Fez isso acontecer As pessoas se ausentaram muito Dos serviços de saúde Porque estavam impedidas mesmo Do ir e vir E aí a questão da informação Que a gente acha De suma importância O ano passado A gente já realizou Mesmo com a pandemia Nós realizamos Algumas atividades Com bastante cuidado Inclusive uma roda De conversa No próprio Rotary Nós fizemos isso Mas esse ano Dez anos do movimento Aniversário Dez anos que a gente Tá com o movimento Na estrada Então assim É tempo de celebrar a vida É tempo de comemorar Muitos motivos Muitos motivos pra gente Tá comemorando E o chá E o chá vai nos propiciar isso Tamires O chá acontece quando Valdete? Dia 22 do 10 agora Pertinho Lá na Casa da Amizade Onde sempre aconteceu Então no mesmo local Às 15h30 horas Estaremos lá recebendo As mulheres E claro Os homens também Que quiserem estar participando Com a gente Serão muito bem vindos Vai servir do chá de morangos? Não sei ainda Se a gente terá chá de morangos Ela já começou Com os segredinhos dela É O que será servido Nosso chá rosa? Olha O nosso cardápio Ele é bem diversificado Agrada a todos os gostos Salgados e doces Sempre foi Sempre foi A gente tem Desde os salgados Os doces A gente tem toda Uma entrada Enquanto Tudo acontece Todo o resto acontece Tem a entrada Que é servido Nas mesas É servido água É servido chá gelado Isso tudo acontece Antes de servir Realmente o chá Depois é que a gente Vai servir o chá Mas eu digo assim Que a gente agrada Todos os gostos Porque a gente tem Alimentos lá Que tem carne E tem alimentos Que não tem carne Então a gente tem Doces E a gente tem salada De fruta Então assim Agrada a todo mundo Tem café Tem chá Tem chá gelado Tem sucos Então assim É uma diversidade De um cardápio Bem bacana Bem Bem feitinho Com bastante carinho Com bastante cuidado Para agradar a todo mundo Para agradar a todo mundo E tudo isso é feito Por vocês? Não A gente tem um serviço Contratado Não seria possível Oferecer Algo de qualidade Que a gente preza Que a gente preza muito Oferecer algo De qualidade Se dependesse De nós Termos que fazer Todos esses alimentos Para serem servidos Nós teríamos que Reduzir Esse cardápio A muito Menos itens Não teria Essa diversidade Que a gente consegue Oferecer Contratando um serviço Especializado Para fazer Também Quem será A empresa A empresa É que tu te dá Ana Abraço para vocês Pessoal É nossa Parceira Há Oito anos Ela é nossa Parceira Há oito anos Então assim Ela Ela abraçou O movimento Marama Rosa Como uma causa Dela Por isso Daqui a pouco A Sandra Vai estar falando Dos convites De valores Por isso que a gente Consegue fazer Como a gente faz Porque a Ana É parceira A empresa dela É parceira No movimento E a gente precisa Estar dizendo isso Porque as coisas Não são fáceis Não está barato Para ninguém Fazer nada Mas a gente ainda Consegue fazer Algumas coisas Por conta das parcerias Que nós temos Graças a Deus Boas parcerias Como sempre Sempre Com a graça de Deus Somos muito abençoados Verdade Valdete Quantos convites Será Vão colocar Vão colocar a venda Já estão vendendo Eu vou falar Já já Com a Sandra Cita Que a Sandra Vai colocar Para vocês Direitinho Onde encontrar Os convites Camisetas Você não trouxe Nem uma camiseta Para mim Dar uma olhadinha Pode puxar a orelha Ah Pensei que era Outro segredo Dela Não Não É Realmente A gente ficou Devendo para você Essa camiseta Todo ano Quando a gente Vem falar A gente já Traz ela Eu ia até Falar isso Para a Sandra Hoje E acabei me esquecendo Então eu peço Desculpa De verdade Mas a sua Camiseta Está Sagrada Mas a hora Você pode mandar Porque eu estarei Mostrando aqui No programa A camiseta É uma camiseta Totalmente diferente É branco Ou é rosa Aí ó Tudo que eu pergunto Para ela é segredo Depois eu vou entrevistar A Sandra Cita E quem sabe Eu dou uma Uma coxeta Uma coxada Viu? Mas é uma camiseta Que vem Para a gente Comemorar Esses 10 anos Do movimento É uma camiseta Diferente Então com certeza Está todo mundo Querendo essa camiseta Mas é que é branco Escrito de dourado 10 anos Quem sabe A gente vai imaginando Coisas Não imagina muito Não Imagina menos Nós somos um pouco Tradicionais Eu sei disso Mas tirando as brincadeiras Aí a parte Mas a camiseta A partir do momento Que você me enviar Estaremos mostrando Aqui no programa Nós agradecemos bastante Para que as mulheres Já Já estarão vendo A camiseta Se deliciando Com a camiseta Daí já vão comprar Camisetas Vou passar O local Onde vocês irão Comprar esta camiseta E também onde Encontrar os convites A gente vai passar A gente vai passar rapidinho Para vocês É só ela mandar Que a gente já vai Mostrando O que será apresentado No chá Além do nosso chá As delícias Tem um cardápio maravilhoso Terá alguma apresentação Sim Sim Nós temos várias atividades E todas E todas De uma forma geral Elas estão sendo pensadas Estão sendo pensadas Estão sendo pensadas Organizadas Digamos assim Para levar alegria Motivação Inspiração Para todas as pessoas Que estiverem lá Com a gente Mas com grande foco Na mulher Afinal de contas Nós estamos Fazendo o evento Com a grande intenção De mostrar Para as nossas mulheres O quanto elas são importantes Então empoderar mulheres Para nós É essencial Resgatar a essência Dessas mulheres Que durante Todo esse período Passaram por tantas dificuldades E que são Na sua grande maioria Hoje A força de trabalho Dentro de uma casa É o esteio da família Em muitos lares E às vezes Essa mulher Ela acaba Esquecendo dela mesma Muitas 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 vezes Infinitas vezes Exatamente Infinitas vezes Ela acaba Esquecendo dela mesma Então será uma tarde Voltada para essas mulheres Com bastante atividade Com música Com dança Eu ia te perguntar Com reflexões É Teremos de tudo Um pouco Vai ter desfile também Ou não? Não 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 Esse ano É O chá rosa É das Nossas mulheres Das nossas mulheres Que estiverem lá Presentes Participando Que nos prestigiarem Na realidade Nós estamos fazendo Esse evento Para aquelas mulheres Que irão participar Do chá rosa Elas serão O objeto É O objetivo O objetivo principal Do chá Serão nossas convidadas Há uma inversão Esse ano Né Nós sempre Nós sempre Tínhamos um outro foco Esse ano O foco É a mulher Que estiver lá conosco E aí Essas coisas todas Estão preparando Para elas Não Mas está certíssimo Nós teremos palestra Com alguma doutora Não Nada Nada de palestra Gente É nada de palestra É surpresa O que vai ter surpresa Bem concentrada As mulheres mesmo As donas de casa Aquelas mulheres Que às vezes Ficam só cuidando Da família Pensando no marido Pensando nos filhos É que trabalha De segunda a sábado Né E aí Segunda a segunda Vamos falar assim Nesse sábado Tira a tarde Tira a tarde De sábado Para elas Tira um tempo Para você Para você Ir para este chá E se divertir Junto com as outras Fazer amizades Novas amizades Sempre Porque esses encontros Você passa a conhecer Pessoas diferentes Às vezes Mulheres que tem Atividades diferentes Também E aonde você Vai se identificar E às vezes É um laço Que acontece Que se cria E que é insolúvel E que é pro resto Da sua vida Exatamente Isso é muito importante Teremos também Sorteio de brindes Né Às vezes as pessoas Perguntam assim Ah não tem Vai ter bingo Não Não tem bingo No chá rosa Não tem bingo Não tem bingo No chá rosa Mas terá muitos prêmios Né Então haverá sim Muitos prêmios Não são prêmios São mimos Né Que a gente fala Exatamente Então são mimos Né Que as nossas mulheres É Ao ser feito Esses sorteios Elas Serão presenteadas Perguntinha em cima Dos companheiros Eles estarão no dia Servindo também Ou não 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 estarão servindo Nós teremos profissionais É Que vão fazer Esse serviço Não Não pergunto Mais nada Profissionais mulheres Servindo Não Eu vou te deixar Bem à vontade Para você concluir O nosso bate-papo Que eu vou voltar Depois Ela quer saber tudo Ela quer detalhes Não Quando acontece O jantar italiano Ela vem aqui Ela vem cheia de segredos Daí quando vem os homens Ela não vem junto Daí eu consigo tirar deles Porque o homem fala mais fácil Ela é cheia de segredos Mas os homens Sempre eu consigo tirar mais fácil Principalmente o seu destro Né Ele conta tudo Então não tem segredo Aí eu fico assistindo o programa Depois eu falo Mas eu não acredito Que ele falou isso Verdade Ela fica se mordendo de raiva Eu não acredito Que ele falou isso Não acredito Que o Edson falou isso Mas o que eu consigo Eu consigo Eu espero que seja assim Daqui pra frente Sempre eles Nós nunca Não Você só fica no chá rosa E ainda olha lá Se a gente já não vai pegar Outras pessoas Eu não sei não Se você ficar livre de mim Tão fácil Espero que nunca Você sabe o quanto Eu te estimo Tenho o maior carinho Igualmente O maior carinho por ti Eu quero sim Dizer o quanto é Bacana a gente estar aqui contigo Falando de chá rosa Falando de 10 anos Do movimento Marama Rosa De tudo que foi construído Ao longo desses 10 anos Que quando a gente começou Não se ouvia nem falar Nesse projeto do Outubro Rosa Que é um projeto mundial Nós à época Usamos essa estratégia Para começar o movimento Marama Rosa Sempre lembrando que o movimento Marama Rosa Ele tem o nome Marama Rosa Por causa da nossa cidade Por causa do Outubro Rosa Mas ele não é só um movimento rosa Ele é um movimento azul Por conta da saúde do homem Ele é um movimento dourado Por conta das campanhas De prevenção de prevenção De prevenção ao câncer infanto-juvenil E ele, claro O seu carro-chefe É o Rosa Porque a gente precisa falar Da saúde da mulher como um todo Então assim Nós precisamos sim Estar sempre conversando Falando Levando a informação Sobre as questões relacionadas aos câncer O aumento dessa doença O que a gente pode fazer Como a gente pode fazer Para que a gente possa ter uma vida melhor Para a gente ter uma qualidade de vida melhor Amém Então assim A essência do movimento Marama Rosa É estar levando Buscando informação E transmitindo para a nossa comunidade Então o município de Marama também Está com todo um cronograma de atividade Todas as unidades básicas de saúde Estarão trabalhando Já estão trabalhando durante esse mês Várias empresas na cidade Buscando levar para dentro das empresas As informações Várias instituições Realizando versões desse chá rosa Que a gente trouxe lá Em 2012 pela primeira vez Então nós estamos assim Depois de 10 anos O Rotary Clube de Marama Catedral E a coordenação do movimento Marama Rosa Podemos dizer que nós estamos assim Bem confortáveis com o trabalho que a gente conseguiu desenvolver Em Marama e na região É um trabalho lindo Porque a gente tem municípios A exemplo de Nova Olímpia Que agora estarei lá na sexta-feira A noite com eles palestrando Que eles estão há nove anos Com o movimento Nova Olímpia Rosa Ai que bonito Eles estiveram com a gente no primeiro Em 2012 Em 2013 eles implantaram lá Olha que bonito Então a gente está voltando Depois agora lá Eles com nove anos Fazendo aniversário E nós aqui fazendo dez anos Então assim A região toda Hoje Faz essas atividades E faz com muita ênfase Eu acho que isso que é importante E levar esse conhecimento para as mulheres Para que as nossas mulheres Realmente se coloquem Pelo menos uma vez no mês Em primeiro lugar Verdade Fazer o seu autoexame Pelo menos uma vez no mês Se coloque em primeiro lugar Fica essa dica Você que é mulher Se você menstrua É o quinto dia Após a sua menstruação E se você não menstrua mais O primeiro dia de cada mês Faça o autoexame Você pode salvar a sua vida E pode ajudar a salvar a vida De outras mulheres Isso Mulheres de qualquer idade Mulher de qualquer idade E os homens também Porque o homem também tem câncer de mama E é verdade Que é muito pouco falado Né? É que a quantidade é muito menor Né? Menos de 3% De casos É de homens Né? Então como é muito pouco Pouco se fala Mas também existe E também precisa ser alertado Né, Tamires? Verdade Então eu sempre digo assim Que informação é tudo nessa vida E comunicação é tudo e um pouco mais Né? Não é só você levar a informação Mas você saber levar essa informação É chegar a informação onde precisa chegar Né? Então os meios de comunicação Estão estar aqui com vocês hoje Né? O alcance que tem o seu programa Que a gente sabe A gente conhece Então somos assim Eternamente gratos por isso Né? De poder estar aqui E estar falando disso Estamos falando do nosso evento Chá Rosa? Sim Viemos aqui divulgar o nosso evento Mas acima de tudo De qualquer coisa Nós estamos falando De salvar vidas Verdade Sempre lembrando das mulheres Com certeza Isso é muito importante E já falando de mulheres Eu quero mandar um beijo Para a dona Lindaura Batista da Silva Lá de Itapejara do Oeste Ela é fã de carteirinha da Tamires Tem 79 anos Se não me engano A senhora tem que fazer os exames Viu? Não deixe de fazer os exames Eu quero ver a senhora Sempre bem de saúde Logo, logo A gente vai se conhecer Eu vou até tapejada Para te conhecer Então A sua filha já entrou em contato comigo Um beijo grande para a senhora Que Jesus te cubra de bênçãos Muita saúde Muita paz E logo Nós vamos passar um domingo Juntas Mas não esqueça De fazer os seus exames Tanto a senhora Quanto a sua filha Né? E nora E vizinhas E tudo mais Vai sempre dando a dica Para as mulheres Porque é muito triste Quando a doença se instala Melhor a prevenção sempre É melhor a gente falar de prevenção Do que da doença Então Cuide-se Que Jesus abençoe você grandemente Amém Amém Igualmente E até lá no nosso Chá Rosa Até dia 22 Até dia 22 Eu estarei lá Se Deus quiser Eu vou para o comercial Porque agora Vocês vão acompanhar o vídeo Lá da Casa Matos Eu fiz um vídeo Muito bacana Sobre os tecidos Tecidos lindos Porque vai chegando O final de ano Nós queremos fazer Aquele vestido lindo Né? E chegou tecidos lindos Tecidos lindos Lindos na Casa Matos Que vale a pena Você conferir Eu volto já Olá pessoal Tudo bem com vocês Eu estou na Casa Matos E sempre que eu venho para a Casa Matos A Casa da Moda É porque tem novidades para vocês Olha só o que acabou de chegar na loja Lorex Lindos Maravilhosos Da cor que você deseja Porque é um tecido Porque é um tecido maravilhoso Aquele tecido que está prontinho Depende a costureira Olha Você vai ficar Né? Linda Aqui nós temos O salmão Nós temos o lilás Temos o branco E temos o vermelho Lindos, não é? Mas aqui do lado Olha só a amarração Que as meninas da loja fizeram Praticamente está pronto Um lorex Lindíssimo Em verde Né? Um tom lindo, lindo Aqui tem o tecido Para vocês verem O quanto que esse tecido é lindo Aqui nós temos o rosa Com fundo pink Esse lorex É lindo demais Muito bonito E vai te deixar muito elegante Veio preto também, gente As mulheres que gostam Daquele pretinho Está aqui A Casa Matos Recebeu muitas novidades Em lorex Aqui eu estou mostrando Só algumas coisas Para vocês Mas tem muitas novidades Ok? Mostramos o lorex Mas agora Eu vou mostrar para vocês É isso aqui, ó Olha só que lindo O paetê Chegou o paetê preto Gente, para você Que já está se organizando Para aquela festa Para a formatura O réveillon Aqui está Olha que branco Lindo Que chegou Olha o verde Muita gente gosta De colocar o verde Na virada do ano, né? Que o verde É a esperança Então Aqui está para vocês Para aquela festa bonita Geralmente a festa É um momento inesquecível É aquele momento Para vocês Olha o rosa Ele é rosa Bem clarinho Que eu falo Que é rosa Bebê Olha só Que show Esse paetê E aqui do lado Nós temos Diferente Também um paetê Diferente Onde você É claro Vai ter que colocar Forro Como os outros Mas olha que lindo Esse verde Um verde água E aqui nós temos Um azul marinho Bem escuro Utilize O crediário Casa Matos O credi Matos Cartões Cheques Do jeito que você quiser Assim você vai estar Bem vestida Naquela festa Naquele momento Inesquecível Porque final de ano Vocês sabem muito bem Geralmente as empresas Os tecidos vão ficando Já meio escassos Final de ano Se você não aproveitar E comprar agora Você corre o risco De ficar sem o seu tecido Ficar sem aquele look Que você tanto deseja Corre para Casa Matos E aproveite Porque a saída Está sendo enorme Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde din din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês E concorra Milhões em prêmios Com destino A felicidade Já de volta Do nosso comercial Vamos conversar Então com a secretária Executiva Do Rotary Catedral A Sandra Citta Aqui nós vamos Falar sobre camisetas A camiseta Que não veio para mim Porque esqueceram E também vamos Falar dos convites Aonde vocês vão Encontrar os convites E também Lembrando Que a Sandra Citta Ela é coordenadora Do financeiro Do Chá Rosa É que ela é empresária Ela tem loja Então ela entende Da situação Geralmente eles aproveitam Essas pessoas assim Porque elas Né? Olha Juntos E cuidando de tudo Cuidando dos dólares Tudo bem contigo Tudo bem contigo Sandra? Tudo bom Tamiris Graças a Deus Ela chegou aqui hoje E falou assim Meu pai Faz anos que não a via Continua linda Maravilhosa Essas mulheres Essas mulheres Não envelhecem E eu adoro Vê-las Sempre Sempre que elas aparecem No programa Tamiris Também elas têm Trazer alguma novidade Graças a Deus Sempre falando de coisa boa Nunca de coisa ruim É por isso que o programa Da Tamiris Faz sucesso Aliás Eu quero Agradecer Todos vocês Que acompanham O meu programa Porque dia 9 de outubro Nós completamos 16 anos De programa já Então Obrigada Pelo carinho E pela atenção De vocês De sempre Sandra Vamos falar então Você já está Com o convite Aí na mão Que convite lindo Gente Um convite Muito bonito Uma xícara Linda Sim É essa xícara Que nós vamos Servir o chá É eu acredito Que a nossa Presidente Vai providenciar Porque ela Quando viu Essa imagem Ela amou E fez questão Que fosse essa Imagem Então eu acredito Tamiris Que ela deve Estar levando Alguma xícara Alguma louça Igual a essa Daqui Porque ela fez Muita questão Eu acho Que ela deve Estar levando Só na cabeça dela Só na imagem Mesmo Sabe que essa Nossa Presidente Ela surpreende Se surpreende Até nós Imagina Esse convite Na verdade Ele está indo Com Tem aqui Uma partezinha Branca Que é um Vale Camiseta Que nós estamos Divulgando Que os 100 primeiros Convites Vendidos Vão ganhar A camiseta Da campanha A camiseta Desse ano Inclusive E para nossa Surpresa E para nossa Alegria Claro Já esgotou Esse primeiro lote De convites E como nós conseguimos Mais patrocinadores Nós estamos Abrindo um segundo lote Para ganhar Essas camisetas Mas assim Está indo muito rápido Então a gente pede Que as pessoas Que queiram ganhar Essa camiseta Que elas vão O mais rápido possível Adquirir os convites Porque pode chegar Num momento Que não tenha mais Nessas camisetas Para a gente dar junto Com o convite E a pessoa vai ter que adquirir Só o convite mesmo Então assim Se organizem Para ir bem rápido Adquirir Porque a camiseta Está linda É branco ou é rosa? Ela é pink Ela é bem linda É uma cor Muito bonita Com uma logo Maravilhosa Exclusiva Uma logo exclusiva Do movimento A nossa presidente Não quis falar Mas a gente está lá Com elas na loja Inclusive expostas Na vitrine Então não tem como esconder As camisetas Dos anos anteriores Que daí nós temos Lá também Até a gente colocou Como vai sobrando Todo ano Sobra um pouco De camiseta A gente colocou A venda na loja Por um preço promocional 20 reais Então muitas pessoas Estão lá adquirindo Porque como é uma camiseta Da campanha Ela não cai de moda A pessoa usa Em qualquer ano Que isso não vai fazer diferença Mas a desse ano Ela está bem linda mesmo Bem diferente Até eu me surpreendi Quando elas chegaram Porque a gente mandou Fazer a arte E realmente ficou muito linda Que ótimo Bom, já que estamos falando De camiseta Nós vamos falar também Dos nossos convites Quantos convites Foram colocados À venda Sandra Então a nossa capacidade Lá na Casa da Amizade É de 300 a 400 pessoas Então nós estamos Num primeiro momento Disponibilizando Essa quantidade O que nós temos De patrocínio De camisetas Não atingiu Essa quantidade Porque Então não tem como A gente ofertar Para todos Por isso que a gente Está divulgando Nas redes sociais E falando com as pessoas Para irem rápido Se quiser ganhar A camiseta Porque a gente não sabe Se vai conseguir patrocínio Para todos esses convites Então assim Mas a capacidade E a gente gostaria muito De colocar Essas 300 400 mulheres No dia do evento Porque quanto mais pessoas A gente coloca lá Mais lindo Fica o dia do chá Verdade Fica muito bonito E assim As mulheres Usando as camisetas Então alegra muito Ver todas as mulheres Os homens Que estão presentes Com a camiseta Da campanha Então é um evento Muito lindo Realmente Assim Não tem nem como Eu falar mais Porque a nossa presidente Já falou E ela A gente sempre fica De boca aberta Quando ela fala Porque ela tem Muita propriedade Então São 10 anos De movimento 10 anos Que eu como Companheira do Rotary Acompanho esse sonho dela Então hoje ela fala Nossa eu gostaria De fazer muito mais Pelo movimento Eu sei Porque ela ama De paixão A gente vê Essa paixão Nela Tudo que ela faz Ela faz com paixão Então eu falo Val Não se frustre Porque Você plantou Uma semente linda Em nossa cidade E realmente Hoje o resultado Dessa semente Que ela plantou Está se enraizando Para todos os lados Então você vê Muitas entidades Clubs de serviço Clínicas Eu que trabalho À frente Com essa confecção Das camisetas O quanto As empresas Querem as camisetas Para os seus funcionários Então todo mundo Agora Já está fazendo Alguma ação Pelo Pelo movimento Pela campanha Outubro Rosa Então acho que Ela não tem dimensão Do que ela fez Do que ela trouxe Para a nossa cidade Mas ela quer Sempre fazer muito Mas graças a Deus Acho que O objetivo principal Ela está atingindo A maioria das pessoas Quando a gente fala Em Valdete Esperandio Cruz As pessoas conhecem Que ela faz um trabalho Muito lindo E sempre ligada A saúde A maioria deles Sim Ela tem muito conhecimento Até eu Eu escuto ela Todos os dias Quando ela fala Sobre saúde Sobre prevenção Eu fico muito encantada Muito admirada É Uma ótima palestrante É muito bom Sempre ouvi-la Agora Para as camisetas Você teve Vocês tiveram que procurar Patrocinadores Ou não? Sim Todo ano A gente vai atrás De patrocinadores E a gente consegue Muitos Esse ano A gente ficou Assim Meio que Sem saber Que direção Que a gente ia tomar Acho que a pandemia Desnorteou um pouco A gente Mas decidimos Meio que em cima da hora Vai ter que ter O chá rosa As mulheres perguntam Todo ano As pessoas querem Então a gente Acabou decidindo E fomos atrás De alguns patrocinadores E graças a Deus Esses patrocinadores Que a gente procura Todo ano A gente recebe O retorno deles Se não conseguimos Mais patrocinadores Foi porque Nós não tivemos Tempo hábil E até mesmo Para a confecção Dessas camisetas Também Então A gente só tem A agradecer E até peço A você Se possível Que eu fale O nome dessas empresas Pode Fique bem à vontade Até eu falei para ela Anota tudo Para não esquecer ninguém Sim Até caiu no chão Aqui Mas está aqui na mão Novamente Porque é bom Que a gente Anotar Porque realmente Fica muito chato Esquecer de algum Então Eu quero agradecer Alguns parceiros Tem muitos Muitos Que eu tenho certeza Que gostariam Até de colaborar Esse ano Mas a gente Não teve Esse tempo E nem Tivemos tantas pessoas Para trabalhar E ir atrás Esses patrocinadores Mas a gente sabe Que tem muitos parceiros Mas os desse Desse ano Até então A gente tem A Stratos Farma A Unimed Com a logo Do nosso clube De Rotary E com a logo Do patrocinador Então Quando a pessoa Receber essa camiseta Saiba que essas empresas Elas estão colaborando Com o movimento Verdade A loja na Avandésia É a tua Sim É a sua loja Agora É na sua loja Que vão retirar As camisetas Sim Esse ano A gente fez Esse diferencial Por causa Do tamanho De camiseta Então Ficava muito Difícil Para a gente Levar o convite Com a camiseta Às vezes Não dava certo O tamanho E daí Até Foi uma ideia Da Valdete Eu achei muito interessante Porque a gente Disponibilizou Lá na nossa loja Todos os tamanhos De camiseta Então a pessoa vai lá Com esse vale E retira Tem o provador Já prova o tamanho Que dá certo E já leva a camiseta Certinha Do jeito que Fica bom para a pessoa Então nós achamos Muito legal isso daí Então essas camisetas Da campanha atual Também Além de estarem Sendo enviadas Ali na compra Do convite Elas também Podem ser vendidas Separadamente Então vamos supor Que a pessoa De repente Não possa ir No dia do chá Prestigiar o chá Elas estão sendo vendidas Às vezes a pessoa Quer só a camiseta Então pode adquirir também Ótimo E o pagamento O chá É 60 reais 60 reais Gente E ganha a camiseta Não Quando ela me falou Isso eu disse Eu não acredito 60 reais o chá E ainda ganha a camiseta É Isso daí Só foi possível Realmente por causa Dos nossos patrocinadores Não visa lucro Nenhum Gente É um evento Realmente Apenas para O encontro das mulheres É o bate-papo É bem gostoso É bem agradável É um momento único Sempre falo Muito alegre Não tem momentos Assim De tristeza Às vezes pode ter Um momento emocionante Mas nada de tristeza E é só para realmente A gente pensar Na prevenção No cuidado com a saúde E as mulheres Precisam disso Os homens também Lógico Mas as mulheres Ali é um momento Para elas É o dia delas É e vocês pensaram Em todas aquelas mulheres Que ficam em casa Por motivo da pandemia Também Muitas mulheres Ficaram muito em casa E estão ainda Estão saindo muito pouco Então foi uma forma Que elas encontraram Nossa presidente A Valdete Esperandio Cruz E a Sandra Toda a equipe Porque ninguém trabalha sozinho Trabalhamos em equipe Sempre Foi um jeito mesmo Que elas encontraram De fazer novamente o chá Para encontro dessas mulheres Maravilhosas E falar da prevenção Falar da sua saúde Porque a vida Não é só cuidar da família Cuidar dos negócios Você tem que lembrar de você Você tem que lembrar Que você tem que fazer Os exames anuais Então não pode deixar Para depois Sem saúde Nada vai para frente Gente Nada É bem isso mesmo E por isso que existe O movimento Morama Rosa Exatamente Todo ano está lembrando Essas mulheres Que há necessidade Do cuidado Verdade Algo mais Sandra Que você queira falar Eu acredito que seja isso E assim Só colocar A nossa loja A Navan 10 Ela é uma loja Que está lá À disposição do movimento Eu sempre coloco Todo ano Nós não temos lucro nenhum Com a venda Até a gente pede A compreensão das pessoas Que vão lá Porque normalmente A gente pede Que seja pago Só em dinheiro Realmente Porque é um caixa separado Não misturo nada Então já vai preparado Com o da loja Porque é um caixa Que como nós Não temos lucro nenhum Do jeito que a gente Recebe ali A gente repassa Para o movimento Para as despesas Do movimento Ótimo Algo mais? Apenas isso E vamos esperar Todas as mulheres Nesse dia Dia 22 Agendem 15h30 Na Casa da Amizade Não façam compromisso O compromisso De vocês É conosco Nesse dia Exatamente Então coloca O recadinho Eu sempre falo Na geladeira Ou lá no espelho Do banheiro Para você não esquecer Mesmo Coloca na sua agenda Coloca lá no celular Que o celular Te avisa também Verdade Que Jesus te abençoe Grandemente E sucesso com o chá Amém Tamires Muito obrigada Por você abrir Esse espaço Para nós Todos os anos Em todos os nossos eventos Sempre que vocês precisarem Sempre que a nossa Presidente Valdete Esperandio Cruz Procura o programa Da Tamires Sempre estamos aí De portas abertas Para levar as informações Que ela traz Sempre muito especial Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E pela atenção de vocês Hoje não tem culinário Porque o nosso bate-papo Estava muito importante No dia de hoje Eu volto Uma próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa Da Tamires Somente para vocês Tchau, tchau E que Jesus Abençoe a todos